A erosão assustou quem passava pela rodovia. Nas redes sociais, um morador fez o alerta sobre o risco de desabamento da estrutura. Olha aqui, rapaz. Olha o buraco que está aqui. Pela manhã de segunda-feira, técnicos da Secretaria de Infraestrutura e Logística estiveram na região para fazer a avaliação do local e dar início aos trabalhos de recuperação do trecho. De acordo com a CINFRA, o processo de erosão começou após o desmoronamento de uma encosta que fica na parte inferior da ponte. Lá embaixo, com o volume do rio subindo, teve descalçamento do muro antigo existente. Quando o muro antigo caiu, é mais ou menos assim, o corpo de aterro para chegar na ponte. Caiu aqui embaixo e começou a escorrer. Aqui em cima, como teve percolação de água para aquele ponto ali, a água começou a entrar e acelerou esse processo. Durante a tarde, a equipe de uma empresa terceirizada já estava realizando os trabalhos de manutenção na estrutura da ponte, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, onde o problema teve origem. De acordo com os engenheiros, o trabalho que está sendo feito aqui no local é chamado de contenção de boca de ponte. Primeiro, é feito um alargamento da erosão para depois ser iniciado o trabalho de aterramento e, posteriormente, uma nova massa asfáltica será recolocada no local. Fazendo um reparo de cima para baixo e com uma escora de parede lá embaixo e depois nós vamos entrar lá fazendo o serviço de gabião, que é um serviço com tela e pedras para que a água não atrapalhe o fluxo da água do rio e travar ele. Este é o segundo trecho da rodovia que é interditado parcialmente para execução de reparos emergenciais. Bem próximo dali, desde o início do mês, a secretaria instala telas de contenção para evitar que os deslizamentos no Portão do Inferno atinjam a pista. Durante o reparo na ponte sobre o Rio Claro, o trânsito naquela região está no sistema Pareciga. De acordo com a CINFRA, a previsão é que a obra termine na quarta-feira, mas a pista deve ser totalmente liberada na quinta-feira. De acordo com a CINFRA